Olá pessoal, tudo bem com vocês? E depois de uma grande jornada pelo Marrocos, nós voltamos para Portugal, claro, porque Portugal é a nossa morada. E nesse fim de semana víamos visitar nossa querida amiga Abigail. Também ela sugeriu que a gente viesse para Montalegre, conhecer Montalegre e conhecer o último castelo construído em Portugal. Então esse castelinho que a gente vai visitar e mostrar para vocês hoje, além de mostrar um pouquinho da cidade, vou mostrar lá dentro para vocês. Eles já estão ali fazendo um lanchinho, uma mexeriquinha para o rapazinho que ficou enjoado, uma batatinha para salgar um pouquinho a boca, não? E daqui a pouco eu mostro lá dentro para vocês. Queria falar também que Montalegre é uma cidade que fica muito perto do Gerês. Tem uma parte de Montalegre que faz parte do Parque Nacional Natural do Gerês. E além disso, é uma cidade muito tranquila. Em 2021 teve um período muito forte de neve. Tiveram que fechar as estradas porque estava tudo embaixo de neve. E tem muitos pontos turísticos aqui. A gente não vai poder mostrar todos os pontos turísticos porque a gente vai ficar mais distante de Chaves. A nossa ideia é daqui a gente ir a Chaves, que é bem próximo daqui, e comer a melhor francesinha que aquele rapazinho ali comeu. Né, Bruno? A gente vai jantar lá e espero entrar ali no castelo, que é o primeiro ponto que a gente vai... Já pensou se é igual o Cardoso? Tem que reservar com muita antecedência. A gente não vai se ter problema, mas a gente tem esse medo de falar na porta. A gente tá lá na porta batendo. A gente não vai chegar na fila. Se tiver uma fila, serão os primeiros. A gente tá querendo conservar a fome. Pra quando chegar lá, a gente tá... Cada um comer uma. É... Com vontade de encher o bucho. Será que a gente faz isso? É... Não sei, hein, Daniel. Tinha que ter uma francesinha infantil, né? E aí você comia adulto e eu comia infantil. Mas vamos lá agora, no castelo! Ah, e tá tendo também aqui um campeonato, uma corrida... É um encontro, né, Dan? De ciclistas. Que a gente viu uma chegadinha ali, e o pessoal tava distribuindo umas sacolas com um cantil, essas coisas assim, né? Tipo um kitzinho pra quem tá fazendo a trilha. Tá frio? Agora não. O vento tá gelado. É que ali tava ventando muito, na verdade. Não, explica pra gente essa história aí do frio das montanhas. O frio das montanhas? É. É o frio das montanhas. É isso. Diferente do frio, por exemplo, que a gente sente lá em Aveiro, né? Que tem lá o vento e tal. Mas não é o frio gelado, né? É, aqui é um frio congelante. É o frio que deixa o nariz gelado, não tem? Deixa. Deixa. Aqui o nariz fica gelado. Lá em Aveiro não fica. O meu fica, né? Essa é a diferença. Mas o solzinho deu uma esquentadinha agora. A previsão era de quê? Chuva. E olha a chuva. Olha a chuva aí, ó. Nuvens temos, água não temos. Se a gente vai se esperando essa previsão dar certo, a gente nem tinha saído de lá de Vila Real. Mas ainda bem que a gente não confiou na previsão e a gente veio mesmo assim. Olha, quer começar por aqui? Vamos, vamos. Depois que eu ia em casa, eu vou dar uma olhada na internet porque eu acho que daquela série do Fabio Porchat, ele também passou por aqui. Era algo muito parecido. Vamos olhar. O Fabio Porchat fez uma série aqui em Portugal que ele mostrou vários pontos onde Saramago é... Do livro. Do livro, né? Ele fez livro, né? Como é que é o nome do livro mesmo? Eu acho que é a Volta em Portugal. Não, Caminhos. Não, Caminhos. É o nome do livro aqui embaixo e o nome da série também. Eu lembro que eu vi uma parte ali ali dentro, ó. Aí, ó. Olha só que lindo, gente. Será que toca? Pode ser automático, né? Às vezes só fica na caixinha de som tocando. Ai, que árvore legal! é só que não! Não. Não, não. Não sabe. Dá pra lá. Gente, que massa. Olha a árvore! Caramba, vou entrar ali. olá pessoal aqui está verdinho olha aí aqui está cheio de pedra viagem não morreu que legal tira uma coquinha por favor sim, vai tirar ela lá dentro? é e aí ó ó ó ó ó ó ó ó ó Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Eu saio Mas a cabeça fica, né? Eu não botei, tinha que baixar Ela tem que baixar aqui, ó Cuidado aí, Ayá, olha o dedo, olha o dedo Mas ela tem que baixar e encaixa uma na outra E agora, Ayá? Saiu Acho que a dor é pequena Mas a cabeça não sai Tá confortável aí? Muito desconfortável Imagina ficar aí por dias Tá livre, tá livre Sei lá, será isso Gente, tem aqui Aqui também, ó Ficava dois, um do ladinho do outro Aí a gente fica se olhando e mandando um beijinho assim Segura firme a câmera pra você filmar Meu Deus A quinta da regaleira é assim, não é? É, mas é mais fechadinho Não, o dedo vai aparecer, filho Caramba, gente, é muito fundo É, o prédio pra baixo Eu tô vendo escada, eu não tô vendo fundo não Tem uma patinha, olha Parece o filme lá, Silo Não, mas sim, mas tem a série Vocês viram que aqui é bem profundo, né? E a gente teve a informação através dessa placa Que são 27 metros de profundidade Aqui é a Torre da Rainha, mas está completamente trancada E a Li tá aberta, a gente vai pra Li Uma informação importante, hein? Fala pra nós É de graça E o museu também é de graça, né? Sim Perfeito Nós vamos lá em cima Nossa, como é tranquilo, né? Como dá uma tranquilidade ver esse monte de montanha em volta, né? A gente veio dali, daquela rua ali? A gente passou pelo frio Não, foi pra lá Ah Foi logo, foi pra lá, ó Daquela estradinha lá Ah, sim, sim Ali, então, a gente veio E daqui a pouco a gente vai lá em cima Aê Foi decidida A história desse cachelo Foi decidida Decordada Decordada É aquela escadinha que bate na canela, né? Não parece mil e quarenta Mil e quarenta? Parece antes da construção desse tempo Ah Pode ser mil e oitocentos e quarenta? Não Tá muito redondinho Parece que foi mil e novecentos e quarenta Não, é pelo embaixo Parece que realmente somos erros Nove de junho de mil e duzentos e setenta e três Se eu não me engano a o escudo, a moeda daqui, antiga. Pois é, tinha esse desenho aqui, essa obra se fez em O Tempo do Juiz de Fora, Gaspar de Carvalho. Eu tô lendo aqui, eu falei, gente, as cidades estão tendo tanta dificuldade de ler isso. É porque o E parece... Não, é porque eu tava lendo aqui, tava aqui escrito. Aqui parece um E, não parece um F. Aí a gente tava lendo embaixo. Vão subir mais. É, tem, né? Olha os simbolozinhos aqui. Cada simbolozinho é um dinheirinho que foi pra essa pessoa. Que tinha esse simbolo. Da pessoa, ou da construtora, né? Ai, gente. Olha o desgaste das pernas. Caralho, vou parar o outro, olha só. Eu fico pensando também com aquele povo baixinho na área, pra subir essas escadas. Verdade. Escalando. Olha. Que bonito. Uma quietinha. Parece o barulho do mar, né? Tem mais escadas, viu, gente? Ainda sobe mais. O castelo é comprido. Pra cima. Pra cima. Você vai lá? Dá pra sair? Sim. Não, não dá. Aqui não dá. Não dá sim. É um vidro. Tudo coberto de vidro. Não dá pra ficar aberto? Gente, olha o barulho que faz. Parece o barulho do mar. Alguém deve ter entrado e tentado fazer uma loucura. É, aqui também tem vidro. Isso aqui com certeza não deve ser desse, do mesmo período do castelo, né? Olha lá. Serra de Braga, Serra do Gerês, Mosteiro Santa Maria das Júnias e Castelo de Piconha. Castelo de Piconha, então é pra... Ai. Não fui aqui, né? Meu Deus. Ai. Ai. Pra olhar assim é bom, ó. Mas pra olhar pra baixo não dá não. Rio Caldo. Castelo de Piconha. Castelo de Orense. Castelo de Portelo. E Serra do Laroco. O boi que mostra todas as direções, né? Mais um aqui. Serra do Laroco. Serra de Monforte do Rio Livre. Capela da Trindade. Castelo de Chaves. Serra de Leirancro. E por fim, mais direções. Serra de Leirancro. Castelo de São Romão. Serra das Alturas. Serra do Barroso. E Serra da Cabreira. Montalegre Centro Histórico. Que é logo aqui embaixo. Daqui a pouquinho estaremos lá também. Casinhas todas de pedrinha. Tem outra casa ali que a gente não mostrou. Mas quando a gente descer a gente vai mostrar. São casas todas daquele período. De mil, quatrocentos, mil quinhentos, mil sessentos. Saímos de lá e viemos pro lado de cá. Torre pequena. É a torre pequena. Era o quartinho do militar. É a pólvora. Olha, acho que aqui é a pólvora do canhão. Olha ali a torre que a gente sabe. Que legal. É. A galera que protegia. Aquele que tinha entradinho. Tinha os arqueiros lá em cima também, né? Os arqueiros bem em cima e ali embaixo os besteiros. Ela tem mais força, mas ela é mais difícil de... ...gativar. Olha lá. Cidadão. Torre do relógio. Torre do relógio. Embaixo que tem o poço. Interessante. Gente. O que esse povo gosta tanto de guardar esses negócios de tortura? Pelo amor de Deus, hein? Que ele ali repuxa, que ele ali esguela, que ele ali arranca os dedos. Esse daqui é pra só ficar com o braço preso lá em cima e puxar bastante. Meu Deus. Pra que isso? E aquele ali é pra carregar o corpo. Tá. A tortura tem que ser esquecida. E nunca mais presenciada. Que fofinho. Eu tô de bom trabalho. A senhora tava explicando ali, eu não consegui filmar, que toda sexta-feira 13 tem uma festa aqui, que acontece, e começou como uma brincadeira. Só surgiu porque foi um dia que vários cavaleiros templários foram assassinados. Então ficou como sendo um dia de má sorte. Em 1314. Em 1314. E aí a gente tava perguntando por que das bruxinhas. E aí toda sexta-feira 13, aqui na cidade, vira uma festa. Eles fazem, primeiro foi um jantar, né? Depois fazia aquela bebida, a queimada. A queimada, isso. Aí foi crescendo, crescendo. Vai virar uma grande festa. Deu muita gente. Dá 50 mil pessoas. Então toda sexta-feira 13 tem essa festa. A próxima agora vai ser em outubro. Ó, vai ter uma festa aí, ó. Você que tá querendo vir a Montalegre, venha de sexta-feira 13 de outubro deste ano, 2023. Vamos pro museu agora? Bora. E o museu o que que é? De graça. R, Ibérico Bike Race. É, olha só. Então descobrimos o evento. Um, dois e três. Olha, tem outro em Centeno. São 150 quilômetros. Caraca. Montalegre, Esposende. Sai de Esposende. Ó, vai de Montalegre até Esposende. Vai, não? Olha, então já descobrimos o evento. Então como é que é a história aí? A gente tá se divertindo muito no museu, tá? Museu interativo, hein? Museu muito legal. A gente já foi ali pra ver as imagens. À medida que você toca na imagem, aparece na tela e mostra o que que é. Ó, por exemplo, já vai ali aqui, ó. Clicou aqui. E se você clicar em todos, aparece todos na tela. Agora, é bom você clicar de volta. Ó, mostra aqui. E aí ele some de lá. Isso. Mas o que a gente achou muito legal foi isso aqui. A Abigail adorou aquele ali. Eu vou ler, vou ler. Mas como é que é a brincadeira? A brincadeira é a seguinte. Você lê o poeminha e tenta adivinhar o que é. Você confere o que que é. Você tem a pista do poema e a pista do tato. É. Sou fruto seco de outono. O meu nome é a minha cor. Em dias de São Martinho, acompanhada de bom vinho, tomo ameaçada o sabor. O que será, hein? Ela adivinou. Castanha. Olha só. Isso aí é muito, parece batata doce o gosto. É bem maçudo, é bem gostoso. E é de outono. Muito legal. O meu foi da batata aqui, ó. Que apareceu aqui em setembro, socorrida. Para ser saboreada. E aí eu fiquei pensando, é alguma coisa, uma frutona quando eu botei a mão aqui assim. E aí sai o que? E a gente pensou que era uva, porque... É, em setembro, né? Saboreada, setembro. Mas a gente achou que era uva. E eu vou pegar um que eu não li ainda. Deixa eu ver. Esse aqui eu li? Não. Não, né? Temeia-me o povo humilde em meses de tempo morno. E as cegadas, as malhadas, são hoje por mim recordadas neste quentinho de forno. Não tenho ideia do que é. Bota a mão e não tira. Só sente pra ver. É um monte de grão. Não parece que é milho, não. Parece que é um monte de grão. Parece um alpiste, né? É, mas eu acho que é... Não sei o que é, não. Não é semente de girassol? Não, né? Parece alpiste. Deixa aí no comentário. Pode ser trigo. E vários, ó, os poeminhas aqui. Vocês venham pra conferir. E tem ainda uma outra coisa muito legal. Que é essa aqui, ó. E aqui você não vai ler. Aí você tem que cheirar e imaginar o que é. Esse aqui é na cara. Esse aqui é de menta. Muito cheiroso. Hortelã. Nossa, eu adorei esse aqui. Esse aqui também tem um cheiro... Tem cheiro de sabonete. É. Ó, assim, ó. É só levantar aqui. Tem um buraquinho pra cheirar. É. Quer ver? Pena que vocês não vão conseguir sentir o cheiro aí, né? A TV ainda não tem cheiro. Aí tem uma discussão aqui. A gente... Eles botaram assim, musgo de carvalho. Tem cheiro de lavanda. E a gente também acredita que lavanda é alfazema. Aí a gente não sabe se é alfazema e lavanda. Você vai comentar aqui, ó. Mas você vê que aqui, ó. Tá escrito alfazema. E como uma tradução aqui embaixo, tá escrito lavanda. Mas esse tem cheiro de lavanda. Esse tem cheiro de alfazema. Pois é, vem se divertir aqui no museu interativo. Ó, a galera aqui esquentava a cabeça. De... Protegido do sol e esquentava a cabeça. De... Montalegre. Tá divertido. E é tudo de graça. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Inclusive, pessoal, tem um vídeo nosso aí no Gerês. Não, na Serra da Estrela. Não foi Gerês, estava em Gerês. Que tem muita neve. Muitíssima neve. E... É só você voltar alguns vídeos aí. Você vai ver a Serra da Estrela com muita neve. A gente lá pegou uma tempestade de neve. Tá bom? Então aí você vai lá, assiste e deixa o like aí. Vem tomar um susto? Vem cá. Que saudável. Que saudável. Tô tá com medo. Ui! Ai, caralho. Nossa. Nossa, caralho por essa. E tá em tamanho original. Aqui. Não é tão alto assim, não. Deixa eu cumprimentá-lo. Fala, meu parceiro. Você dá um pouco de medo, né? Olha lá, o viajante. Viajou por 7 miles. Cheio dos passaportes. Olha os passaportes dele aqui. Viajou bastante? Viajou bastante. É um viajandão. Muitas cartas. Identidades. Livros. Anotações. Pelo jeito, ele foi um padre importante. Você já ouviu falar dele? Eu também não. Olha o estilo do padre aqui. Pois é. Vestiu no rádio fusão. Olha o cabelo. Padre estiloso. Jornalista. Padre jornalista. Gente, a gente descobriu que este padre recuperou essa tradição das bruxas e tudo mais. Por isso que tem essa homenagem. Essa homenagem. Esse... Ele devia fazer também várias apresentações, né? Tem uma salinha aqui no museu dedicada a ele, né? Homenageando o padre Fontes. Padre Fontes. Eu não sei se ele ainda está vindo. E diz ali que em 1980 ele recuperou aí essa ideia das bruxas e aí começaram a fazer as festas. Olha aqui, olha aqui, ó. Olha ele aqui, ó. Vai, está com 83 anos. Ele está vivo. Legal. Você é novo homenageado em vida ainda. Não é isso? É. Que é o certo. Que é o certo. Olha, olha, olha. Olha que legal. Quem come e não convida, traz o diabo na barriga. Ô, Daniel, o que aconteceu, hein? Agora a chuva caiu com força, hein? Está descendo um pé d'água, gente. Só foi a gente entrar no museu. No momento a gente aproveitou o museu. Aproveitou o museu? Exato. Eu vou aproveitar um pouquinho. E a previsão dizia o quê? Chuva. O que está acontecendo? Chuva. Gente, a gente está adorando a cidade, mesmo na chuva. Você que tem medo de chuva, você não é nem de papel. Poético. Olha a Igreja da Misericórdia. Eita, já começa com a música. É uma capelinha, né? Não é bem uma igreja. Mas é muito bonito. Né, Daniel? Fala, Daniel. Onde estamos? Sejam bem-vindos a Chaves. Aê. Mais uma vez aqui, né? A gente veio no meio da pandemia, né? Vamos ver se a gente consegue experimentar um pastelzinho de Chaves dessa vez, né? Estava tudo fechado da outra vez. É, o que não está muito diferente de agora, por favor. Domingão, eu acho que o povo gosta de fechar tudo também, né? E a intenção é essa. Experimentar o pastelzinho, ver se a gente consegue hoje. E comer. E comer uma francesinha especial. É, a segunda é a melhor francesinha, né? É, vai ser a segunda. Já sei que será a segunda. Que venham mais. Olha o castelo. Olha o castelo. Essazinha aqui, ó. Eu lembro. O castelo a gente veio da outra vez. Tem uma frente ali muito bonita. Agora a fome bateu e a gente vai comer pastel. Vamos ver se está aberto. É, tá aqui. Toda vez está fechado. É muito difícil, né? Fechado? Sim, mas no horário. Aberto sede, segunda, domingo? Encerramento. Domingo no ar. Ah, gente. É isso. Mais uma vez, não teremos o prazer. Tchau, pastel. Essa cena está se repetindo, hein? Tchau, pastel. É um déjà-vô. Dá tchau pro pastel. Não, meu Deus. Perto da ponte com o mar. Opa, então tem outra opção. Esse aqui é o mais conhecido, mas vamos lá. Então vamos. É por aqui? Bora. Gente, até a frutaria fechou. Domingo é dia de descanso. Domingo é domingo. Você vê que está tudo fechado mesmo. A gente decidiu passar aqui nas termas. E a amiga e eu tem uma história para contar. Não, é aqui no centro de Chaves. Eles iam fazer um estacionamento subterrâneo. E aí encontraram aqui os vestígios das termas romanas. Olha, gente. O povo tomava banho aqui. Muito conservado, né? Muito doido. E não pode ir lá embaixo, né? Não, não. Proibido. Quer dizer, tem um escado aqui. Nossa, está fechado. Está fechado. Essa maquete é como era antigamente. Tinha toda essa cobertura. Essa aqui. Essa cobertura é de chocolate? Era assim. E ali tem uns pedaços pilares. Cabeça de mármore. Os pilares também. Provavelmente pedaço de muro. Tavos. Isso aqui é do teto. Muitas águas. Lá em Aveiro também aconteceu isso. Que eles foram fazer um estacionamento. E descobriram uma igreja. Agora mudaram todo o projeto para poder conservar a igreja. Aqui é a igreja de, sei lá, quando ou assim. Não, aqui. Aqui é a igreja. Cabeça. Finalmente, né, Daniel? Finalmente. Não é aquele lá de cima, mas é um aqui de baixo bem bonitinho. Nossa, é um lugar muito arrumadinho. E deu quanto? Dois? R$1,80. Muito baratinho, né? R$0,90. R$0,90. E, nossa, esse daqui é muito bom de qualidade. E aí, o que você está achando? Muito bom. Muito bom, né? E você, o que você está achando? Muito bom. Ótima qualidade. Cocrante, salgadinho, saboroso, seu jeito tão gostoso. Deixa eu provar. Eu recomendo. Massa folhada. Carninha no meio. Carninha no meio. Muito bom. É isso. Finalmente. Parece um empadinho de massa folhada. E é isso, né, pessoal? Agora vamos atrás dos copinhos. Dos copinhos e depois do quê? Francês. Isso daqui é só o... Aperdito. Como é que fala? A entrada. Muitíssimo bom. Muito bom. Isso aqui é para fazer a rota, ganhar certificado, ganha copinho. Isso daqui é um copinho daqueles que abre presta, vem um lapizinho. E aqui é para a gente marcar as termas que a gente vai visitar. Coloca aqui embaixo e passa o lápis nesses pontos. Geralmente é um negocinho assim. É um selinho. E aí você carimba. Geralmente também tem esse formato redondinho. E aí ganha o certificado no final de embaixadora e embaixatriz. Quando fizer todos, ó. São os seis. São os seis. Fizer os seis, ganha... Tem um que fica na Espanha. Dois, né? Fonte do Sapo e Iverim. Não, é esse aqui. É. São Iverim. Porque esse é o nome da fonte. É Ividago, Chave e Iverim. E no final você ganha o certificado, passando por todos. E depois vai um sorteio de um final de semana. Um final de semana nas termas. Vai ganhar, Daniel? Vamos ganhar. A gente vai se esforçar o máximo para conseguir essa premiação. Então, a gente estava falando aqui que tem a água termal fraquinha aqui. Que a galera bebe. A experiência é uma experiência intensa. Né, Daniel? É. Tem um sabor bem forte. Olha, perigo. 73 graus. Ixi, vou lá pegar a água, Daniel. Filma nós. Cuidado, hein? Eu prefiro só lavar as mãos. Mas lá dentro tem... Tem uma profissional lá dentro. Tem a que bota no copinho. Eu vou sentir a temperatura. Pelo amor de Deus. Cuidado, não vale. Vamos cuidar. Ai, ele me engrossou. Ai, meu Deus. Vamos para a coberta. Tá saindo fumaça, hein, gente? Não, tá morninha. Morninha, coloca morninha. Ai, vamos para a coberta. Caramba, que chuvona. Gente, a gente não é de papel, a gente não é de açúcar, mas tá chata essa chuva. Ó, tem um cheirinho de ovo. Para não dizer outra coisa, né? Mas olha, aqui dentro, aqui dentro tem a mulherzinha que serve, a gente pode entrar e dar a volta. Tem um arominha de ovo. Mas experimenta, inaugura o copinho. Inaugura o copinho. Não tem, é água quente, mulher, é água quente. É água quente com cheirinho de ovo. É água quente. Olha, eu vou tomar, gente, ó. Eu vou tomar, ó. Nossa, tomei tudo. Entra aí. Dá tempo de a gente comer. Olha, do lado daquela fonte que a Iaia bebeu água, ó, tá vendo? Tem essa paredezinha de planta. Aqui você vem para tomar aquela mesma água, só que a mulher coloca no copinho. Tem umas cadeirinhas para sentar. Toma aí, Dani. Essa daqui já é toda chique, ó. Olha, tem todo um espaço para vir. Legal, hein? A mulher perguntou, é só um, eu falei, não, são três deles. Vai lá. Está quentinho, ó, está saindo fumaça, não dá para ver, mas... É um chãozinho. Agora dá um sorrisinho aqui, ela não está saindo, e mostrando o copinho. E aí, conta, como é que foi? É estranho, é estranho. Mas como assim, você consegue descrever? Tem um gosto meio amargoso de ferro, com água suja, água fervida, com água fervida. Água fervida, com bicarbonato e sódio. Ele não quer. Meu Deus, eu tomo um potinho, que problema. Toma um shotzinho aí, Bruno. Ah, meu... Daniel, Daniel. Esse aí é o... Não, é que nem estou tomando um whisky bem forte, não deixa encostar na língua só, só faz descer. É... É como se fosse picarbonato. Água fervida, com bicarbonato. Tem gosto ferroso. Ferroso, tem gosto de ferro. E assim, a galera bota ali e fica tomando devagarinho, como se fosse um chazinho, né? Já até tomei mais um. Eu acho que você está tomando achando que é cerveja. Parabéns, vocês acabaram de ganhar o meu respeito, não ganharam mais nada que isso. E eu também, acabei de ganhar o meu próprio respeito. Olha aí, como é que termina a ocupância aí. O tradicional, sem cezinha. Experimentando mais um, princesinha. Ali, olha, tomate seco. Tomate azul. Não vai ver. Não sei, é, irmão. Saúde. A gente está zoando tomate seco, tomate fresco, tomate azul. É só para finalizar esse dia maravilhoso que a gente passou. Fomos a Chaves, fomos a Montalegre e foi muito divertido. No final, a gente começa a francesinha maravilhosa que vocês viram aí. E eu só quero pedir para você curtir bastante. E um beijo para vocês. Daniel, o que é para fazer? Deixa o like. Tem que ser. Para a gente continuar a fazer mais vídeos aí. E também é para se inscrever no canal. Se inscrever no canal, com certeza. Ativa o sininho. Ativa o sininho. Beijinho. Tchau, tchau.